Música A minha alma tem sede de ti Meu espírito seria por ti Como criança Dependo de ti Tua presença é descanso pra mim Alegria e conforto sem fim Mas o que tudo Desejo agir Dia a dia tu me guias Me revelas teu amor Como posso agradecer Tua vida e meu viver Eu desejo estar contigo Em teus braços me entregar A ti eu quero sempre adorar Eu te amo, ó Senhor Tu és meu maior amor Estou apegado a ti Exaltado do teu ser É o meu maior prazer Já não sei mais viver sem ti Tua presença é descanso pra mim Alegria e conforto sem fim Mais do que tudo Desejo a ti Desejo a ti Dia a dia tu me guias Me revelas teu amor Como posso agradecer Tua vida e meu viver Eu desejo estar contigo Em teus braços me entregar A ti eu quero sempre adorar Eu te amo, ó Senhor Tu és meu maior amor Estou apegado a ti Exaltado do teu ser É o meu maior prazer Já não sei mais viver sem ti Eu te amo, ó Senhor Eu te amo, ó Senhor Tu és meu maior amor Estou apegado a ti Exaltado do teu ser É o meu maior prazer Já não sei mais viver sem ti Exaltado seja o Senhor Aleluia